Olá pessoal, tudo bem? O Wallace Lima, estamos aqui para mais uma sacada quântica e essa sacada quântica de hoje é um presente aí para todos os pais. Meu pai não é mais vivo, também é uma homenagem que eu presto a ele e eu fiz essa sacada voltado para essa questão, especialmente do pai, mas dos pais, do pai e da mãe, porque são os nossos grandes referenciais e é através deles que nós estamos aqui, todos nós, eu e você. Então vamos lá, nossos pais são nossos faróis. Eles são a nossa grande fonte de aprendizado, mesmo quando dói. Aproveite o dia de hoje para exercitar o amor, a gratidão, a compaixão e perdão por eles. Hoje, especialmente pelo seu pai, reconcilie-se e isso te trará leveza e paz interior. Então eu falo por experiência própria, eu tive dificuldades com meu pai, minha mãe tinha uma relação conflituosa com meu pai e de repente eu fui colocado ali como uma criança para resolver o problema de adulto. Isso me levou a me afastar muito do meu pai, ter dificuldades durante uma boa parte da minha vida no relacionamento com ele. Até que a ficha caiu em um determinado momento e eu percebi que estava me envolvendo em problemas dos adultos e que era uma questão, o problema era da minha mãe com ele e isso não cabia a mim resolver. Então, a partir daí eu comecei a ter uma compreensão melhor e foi quando eu compreendi que cada um, cada ser humano que está aqui está na sua missão, está tendo o desafio que precisa para evoluir que eu consegui, tendo essa compreensão, perdoar o meu pai, perdoar a minha mãe e entender que aquele contexto que eu estava inserido era um campo, um belo campo de aprendizado. Aqueles desafios, aquelas dificuldades, mesmo quando doía, as dificuldades, meu pai era muito rígido, tudo aquilo serviu para mim, digamos assim, como um trampolim. A princípio eu só via dificuldades, a princípio eu tinha sentimento de rejeição, principalmente ao meu pai, em alguns momentos em relação à minha mãe e depois eu percebi que aquele contexto ali, eles estavam me dando o que eles podiam me dar. E o que eles não podiam me dar, eu tinha a oportunidade de crescer e de evoluir e propagar algo de novo para as futuras gerações e que eles estavam fazendo o papel deles, estavam fazendo o melhor deles, que eles podiam fazer com amor, da forma que eles entendiam o que era amar. Então é possível que você que está me ouvindo tenha algum problema de relacionamento com seu pai, tem algum problema de relacionamento com sua mãe ou com alguém da sua família e procure entender do ponto de vista que o contexto familiar é aquele contexto que por maior que seja o desafio que você tenha dentro dele, é o contexto perfeito para você evoluir. E aí quando a gente olha por esse prisma, a gente sai do campo da vitimização e a gente entra no campo do aprendizado, ou seja, o que é que esse contexto está me ensinando para que eu possa me aprimorar como ser humano, para que eu possa passar para os meus filhos, para os meus netos, todo esse aprendizado contribuindo para que eles não repitam os erros do passado. Entrar no campo da gratidão pelos seus pais principalmente é algo libertador, é algo libertador perdoá-los, se auto-perdoar também, se você acha que em algum momento também não foi justo ou justa com o seu pai, então trabalhar o auto-perdão, trabalhar o perdão pelos seus pais, expressar uma profunda gratidão, porque de qualquer forma, de uma forma ou de outra, é através deles que nós estamos aqui, é através de mim que os meus filhos também estão aqui, entendeu? Então a gente perceber que é importante esse trabalho de auto-cura, esse trabalho de auto-realização, esse trabalho de auto-superação para que a gente vá purificando a linhagem familiar, para que a gente vá criando um novo estado vibracional que se propaga para a nossa família, aqueles que estão nascendo e para aqueles que estão, que já passaram, meus pais já faleceram, reverbera, porque essa energia vai reverberar no sistema familiar como um todo, independente das pessoas estarem vivas ou não, a energia continua aí ressoando no universo e a gente se transformando, a gente vai estar contribuindo para que todo o sistema se cure, tá bom? Então espero que essa sacada tenha servido para você. Se você tem uma dica, além de eu gostar muito que você comente, deixe aí a sua impressão sobre essa sacada, você também pode acompanhar o nosso workshop gratuito, o Salto Quântico na Mente, tá? Aí na descrição do vídeo tem o link, você pode nos acompanhar, eu estou dando, são três aulas gratuitas com temática que certamente vai tocar o seu coração. Então um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau e até lá! Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação em seu criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito, o Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.